É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, Cuba, sucesso que cuba a lança Corazão, as novinhas são as mãos Bota, 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 bota um pouquinho Bota, 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 bota Corazão, as novinhas são as que Tão rebolando pula-pins fazendo parâmetro Tenta por, eu sei, o macete de deixa na picadora Na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, não pode sentar Na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, não pode sentar É o MC Magrinho lançando uma nova dança Que diretamente de Cuba, Cuba, sucesso fica no balanço Coraz, as noves, são assim Fica gostosinho Fica, fica, fica interessante Bota amor, bota amor, bota um pouquinho Bota amor, bota amor, bem devagar Coraz, as noves, são assim Rebola na tua frente, fazendo um cara de luta Coraz, sem uma sede de deixar na brincadeira Na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, não pode sentar Não pode sentar Caraz, que Honra, que Idol C E Transcrição e Legendas Pedro Negri